Eu posso estar equivocado Eu sei que há por aí quem diga Que é tudo cantiga Para não crescer em mim Amiga, tu não tenhas medo Pois não é segredo Eu sou para ti 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 Tanto amor é como um castigo Com um só motivo Que é só teu e meu Amiga, o meu amor é puro E sabe quanto é de dor Quem já o sofreré Eu posso equivocar-me um pouco Em meu querer tão louco Tão sem jeito em mim Mas sei que de qualquer maneira Mesmo que não queira Eu sou para ti 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 Eu provo-te o que sempre digo Se tu vais comigo Eu contigo irei Eu sou para ti 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 Amiga, tu não tenhas medo Pois não é segredo Eu sou para ti Eu sou para ti Eu sou para ti Eu sou para ti